O mundo da magia corre grande perigo. Acha mesmo que vira uma guerra? Chegou o momento de criar uma nova sociedade contra as forças do mal. Eu e String Harry a formaram a organização. Se eles conseguiram, por que não nós? E a Ordem da Fênix. Cine Belas Artes. A Boa Sabadão com Celso Botioli no SBT. A Boa Sabadão.